Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Vamos ser um super hétero do canal Suavemente Comentado. Bom, esse canal eu não conheço, mas ouvi aí nos comentários que vocês pediram para um caramba, tá? Então eu vou assistir com vocês agora naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E parece que é uma mulher que estará falando a respeito de como ser um super hétero. Então bora ver quais são as dicas. Mas de repente é uma dica pra você que de repente tá querendo ser aquele super hétero, macho, alfa, brabo, bargarai pra poder chegar naquela cremosa que você já tá há 50 anos pra falar com ela, mas não fala? É verdade. Nesse vídeo de repente você aprende alguma coisa. Ou não, de repente pode ser só uma comédia. Enfim, vamos ver naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Então eu vou deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai que delícia. E aí, pesa poderosa, a Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Se em relação a você demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, valeu. Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Hoje é um grande dia na vida de vocês. Porque euzinha vou lhes ensinar a como ser um super hétero. Com a ajuda de algumas pessoas, é claro. Então peguem o caderninho e a caneta e vamos lá. Claro que antes de eu explicar para vocês o passo a passo de como ser um super hétero, eu tenho que lhes explicar o que é um super hétero. Hétero, para quem não sabe, é uma pessoa que fica somente com outra pessoa do sexo oposto. Mas quando a gente coloca um super antes da palavra hétero, torna-se uma pessoa que só se relaciona com pessoas do sexo oposto e que se identificam com seu gênero de nascimento. Como diz um querido youtuber nesse tweet, precisa ter o combo vagina mais útero. Agora que você já sabe o que é um super hétero, vamos aprender a como se transformar em um com o passo a passo a seguir. Passo número 1. Exercite o seu maxilar. Quanto mais marcado for o seu maxilar, mais super você é. Aqui vão alguns exercícios, se você quiser ficar parecendo o príncipe encantado do Shrek. Serve exercício com as para? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui tipo o soro. O que eu tô vendo que os caras tão mordendo umas paradas ali, então peraí. Ai meu dente. Agora vamos falar sério. A tua boca de macaco semi-evoluída é diferente dos outros animais. Não é feita pra sofrer tanta pressão nessa articulação aqui. Além do que, tu ia ter que ficar 5 anos mastigando essa borracha direto pra ter uma hipertrofia visível ali numa setter. Então não façam essa bosta. Passo número 2. Não fiquem com mulheres acima de 50 quilos. Mulheres acima de 50 quilos podem ser consideradas homens, então fiquem muito ligados nisso. E eu só queria abrir um parênteses. Pessoal, a gente tá recebendo muito hate. Famosos estão nos mandando direct. Famosos conhecidos de 5, 6 milhões aí no Instagram. Que eu não vou citar nomes, tá ligado? Justamente por nós ter uma opinião que nós não pegamos mulheres acima de 50 quilos. Ou esse moleque tá pegando mina na Cracolândia ou é criança, velho? Passo número 3. Não fiquem com mulheres que têm estrias. Eu sei, essa dica é complicada, pode restringir as opções no cardápio de vocês. Mas ninguém quer ficar com uma mulher relaxada, né? Pra ser super, é preciso fazer certos sacrifícios. Aí família, eu tô aqui no clube, acabei de dar fora numa loura de olho azul. Mano, o que eu falei? O que eu falei pra ela? Vou ficar com você não, que você tem estria. Tá que o pariu. O que eu me importo, mano? Que pra mim essa é a maior imperfeição da face da Terra. E aí pai, você já broxou? Cara, eu nunca broxei, isso é coisa que não acontece comigo. E se caso acontecesse, eu ia culpar ela, que é uma gorda feia cheia de estria e celulite. E se ela não consegue me satisfazer, ela não serve pra nada. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Mano, que errado. Esse pessoal esquece que um dia eles vão ficar velhos também, vão ficar pelancudo, feio, bagará, hein? Mano, esses jovens de hoje, vou te contar, hein? Fazer um monte de estria na cara dele. Mas diga não à violência. Passo número 4. Use produtos de beleza com uma pegada mais masculina. Lembre-se, você é um super hétero, você não pode dar mole pra sua masculinidade frágil. Vai que você começa a usar shampoo normal e daqui a pouco tá dando cu. Vindo do shampoo de cerveja. E se tiver formatinho de cerveja, também melhor ainda. Também tem pomada modeladora com moto na embalagem. Tem sabonete de cerveja preta. E lembrando, na falta de produtos específicos pra macho alfa, não use o da cremosa sob hipótese alguma. A sua masculinidade frágil agradece. Depois de seguir esses passos, conte pro seu papai que você se tornou um super hétero. Fiz algo hoje que eu tô me sentindo mais livre, velho. Mais solto. Parece que eu tirei o peso das costas. Eu liguei pro meu pai e assumi a minha verdadeira sexualidade. Eu falei, pai, preciso te falar uma coisa. Eu sou super hétero. Nossa, quanto orgulho esse rapaz dá pro papai. Agora que você já contou pra sua referência máxima de masculinidade, chegou a hora de você mostrar pro mundo quem realmente você é. E pra que é um lugar melhor do que um shopping e uma loja da Renner pra um Neandertalzinho se exibir? Meu Deus, a velha olhando e se perguntando cadê o segurança pra arregaçar esse moleque com cacetete? Puta que pariu, eu vou ser obrigada a ver isso? Essas horas que eu queria que a minha catarata tivesse no nível mais avançado. Mano, pra que isso, cara? Agora o nosso Neandertal tá solto nas ruas. Que perigo. Capaz de causar um acidente de trânsito. Não, e o cara, o cara, ele se acha gostoso pra caraca, mano. Ele não chega nem perto de mim, tá ligado? Em perto de comparação a minha pessoa... Mas assim, o cara tá lá todo, né, quase toda aberta assim, anda. Vamos andar. Aí vai, chega na loja, ele chega assim, parece que ele... Eu acho que ele tem dificuldade até na hora de cagar, ele vai virar assim pra poder limpar o rego. Eu acho que ele tem até dificuldade, tá ligado? Fica tipo batonha bombado, tá ligado? Ai, continua, gente. Bro. Tá que pariu. Mano. Mano, a criança ali, gente. Chama a polícia. Cara, a moça tá tipo... Moço, eu ganho 800 real pra trabalhar aqui. Eu não aguento mais isso. Deixa eu passar, deixa eu ir lá pedir minha conta, senão eu vou me matar. É a quinta vez que tu grava essa dancinha aqui e eu desisto. Mano. O cara até tá um pouco criança. E a vontade do golzinho de furar esse sinal e fazer o moleque de tapete. Mano, gente. Coisa que suda. A véia olhando e pensando, isso que dá não vacinar as crianças. Meu Deus, cheio de família, criança, eles só querem passear em paz. Mano, cadê os vigilantes, rapaz? É quinto dia útil, eles só querem estivar os filhos pra comer um mech e tomar uma casquinha, caralho. Tá que pariu, mano. O público-alvo de menos de 50 quilos ali, aparentemente, não tá entretido com a performance do rapaz. Me desculpa, galera, eu não consigo mais ver disso. Dói. Mas agora deixa eu contar um segredinho pra vocês. Esse negócio de super hétero foi um bait que fizeram. E alguns dos nossos amigos héteros, com a sua masculinidade frágil, caíram. Pelo que tudo indica, essa trend começou no TikTok, mas ganhou força mesmo lá no 4chan. Onde amantes do bigodinho criaram um bait pra associar a agenda deles ao movimento super hétero. Então, meus amigos héteros, eu sinto em lhes informar que vocês não são super. E acho que se você chegou nessa altura do vídeo, provavelmente ser apenas hétero pra você já tá bom. Ou você vai me dizer que tem fetiche em mulheres que tem menos de 50 quilos e não tem estria também. Não, né, jogador? Não faz uma dessa comigo, não. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E semana que vem eu volto com a frequência normal aqui do canal. Aliás, pra quem tá acompanhando a saga da minha vida, rejeitaram a super pintura que eu tinha feito no imóvel que eu tô entregando. Agora eu tô seriamente pensando em cometer algum crime, eu só não sei qual ainda. Se eu acabar caindo, eu só espero que a 3G de dentro da cadeia seja boa o suficiente pra upar vídeo. Eu agradeço muito por assistirem, eu vou ficando por aqui e até logo. Se for aí, faltou um pouco de cobertura. E aí, Pedro, até que tá boa. Só alguns pontos, talvez um detalhe ou outro, umas marquinhas de pegada de mão, coisa assim. Ah, ela também faz nada disso. Cara, eu gostei, eu gostei. Ela tem um carisma do caramba, eu gostei dela. Eu acho que é Yasmin o nome dela, se eu não me engano, porque eu me lembro aqui no comentário de vocês. Cara, muito legal. Eu gostei do tema aqui. Mano, como tem cara imbecil, mano. Mano, por favor, se vocês são desse jeito, por favor, não sejam dessa forma. Se vocês acham que vocês vão conseguir alguém dessa forma... Não, assim, se bem que vocês conseguem, né. Vocês até conseguem, é bem provável. Mas a mulher, o que você vai conseguir, vai ser uma doida que não tem nenhum valor, assim, moral, por assim dizer. O único valor que ela vai querer é o valor que estiver na tua carteira, tá ligado? Agora, se você for esse tipo de gente, idiota, imbecil, né, que atrai esse tipo de gente, toma cuidado. Toma cuidado que você pode atrai um tralha pra tua vida. É verdade. Quer dizer, às vezes, não. Seja o homem, seja o homem, seja o hétero, igual o negão aqui, tá ligado? Eu tenho uma esposa maravilhosa, um filho maravilhoso. Ela não tem menos de 50 quilos. Mas, mano, ela é gigante também. Tipo, gorda. Deixa eu ficar quieto aqui, que senão vai tentar... Eu acho que se ela ver esse vídeo aqui, ela vai pensar que eu tô tentando chamar de gorda, mas não, né. Porque a mulher, quando ela começa a ouvir a gente falar do peso dela, ela fala... Ela vai falar que eu sou gorda. Eu não sou gorda não, caralho. Eu não sou gorda não, porra. Cara, a minha esposa é linda demais, maravilhosa. Linda por dentro e por fora. É assim que eu falo, né. E é isso. É isso que importa. Valor moral, não valor monetário. Que isso daqui um dia também acaba assim como uma beleza. Vocês estão me vendo que bonitão hoje, ó. Hum, isso. Ui. Ui. Tô bonitão pra caraca hoje, mano. Tô com um filé. Mas quando chegar aqui daqui 50 anos a mais, vou estar com um... Todo caído, tá ligado? Quer dizer, às vezes, não. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenho esse vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E antes de eu sair, eu vou fazer o que eu geralmente faço. E é que é me inscrever no canal da pessoa em questão. Cara, eu gostei muito de você. Você tá de parabéns. Eu acho que é Yasmin mesmo o teu nome, né. Tá de parabéns aí, cara. Gostei do conteúdo. E vou me inscrever aqui pra poder apoiar o seu trabalho, tá. O pessoal aqui me pediu. Estou reagindo. E tá aí. Valeu. Quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm me apoiado aí diretamente. Muito obrigado. E você, claro, que é membro... Quer dizer, que você é inscrito. Você também é um membro, de certa forma. Mas não é um membro que ajuda diretamente, monetariamente falando. Mas você é um membro, de certa forma, mais inscrito do canal, que deixa seu like, comentários e compartilhamentos. Muito obrigado. E você também que é da Twitch, que me acompanha lá me seguindo ou é inscrito, também muito obrigado. Vou ficando por aqui. Se quiser mais vídeos dela, é só deixar nos comentários e você já sabe como é que funciona, né. Até a próxima. E valeu. Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso. É gostoso mesmo? Alexandre Maria Bah!